Ora então, meus amigos, agora a vossa atenção. Vamos ter aqui uma surpresa, é verdade. E esta noite não é só dos crescitos, também é dos mais pequeninos. Temos agora aqui o Ray, vai tocar uma musiquinha comigo. E ele tem apenas 11 anos. Uma grandiosa salva de palmas para ele. Vai lá! E queremos ver toda a gente a dançar, é ou não é? Diz lá aí se o pessoal vai dançar ou não. É para dançar, está bem? Boa! Ah, envergonhado, também eu, também estou um bocadinho envergonhado. E, por favor! Música 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 Música